Música Continua a poupar mesmo na época dos preços baixos. Poupar é no Super Tradição. Até 20 de Agosto, por cada 25€ em compras, receba 5€ em combustível. Poupar é no Super Tradição. Poupar é no Super Tradição. Luís Marques Mendes, no seu comentário nacional do passado domingo, mostrava-se muito preocupado e impressionado por os últimos números da Pordata, relativamente à distribuição da população pelo território nacional. Segundo os dados da Pordata, praticamente metade da população portuguesa amontou-se na cidade de Lisboa-Porto, 44,5%. 82,5% da população reside no litoral. E na zona fronteiriça reside apenas 4,3% da população. Ou seja, a esmagadora maioria do território nacional encontra-se literalmente às moscas. E como se isso não bastasse, a maioria são moscas mortas ou para lá caminham. E adivinhem agora qual é a solução apontada por Marques Mendes para combater a desertificação do território. A imigração. Mas não está a pensar certamente nos imigrantes qualificados, uma vez que este tipo de imigração tem como destino empresas de ponta e ou grandes empresas. E como todos sabemos, não há grandes empresas onde não há população. Qual é então a imigração que poderá ser atraída por um interior pobre e despovoado? A imigração escrava, que vive em condições degradantes e miseráveis, assim como as comunidades ciganas, as únicas que ainda garantem a fixação de população jovem no interior do país. Resumindo, para os políticos e comentadores dos boetas, a solução para a coesão territorial não é o modelo de desenvolvimento holandês das cidades médias, mas o modelo israelita dos dois Estados. O povo escolhido por Deus fica com a estreita faixa Lisboa-Porto, delimitada pela A1. Por sua vez, a faixa de Gaza, o interior do país e o Alentejo, é destinada à comunidade cigana e à imigração escrava. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho